Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre energia, equilíbrio, escolha a cor de esmalte perfeita para o outono marrom, preto, vinho, que nada, suas unhas, suas regras. É outono e você pode, sim, usar as cores da estação nas suas mãos, de quebra, alinhar com a energia que você quer para sua vida. Verde igual equilíbrio, o verde, é a cor da natureza e do equilíbrio. Acalmando tanto seu mental quanto físico, consegue trazer tranquilidade e serenidade para a vida da pessoa. Não importa a tonalidade escolhida, o efeito da energia da cor prevalece. Ah, e a cor também pode servir para momentos em que você quiser impressionar, ser notada ou fazer valer suas opiniões. Roxo igual show energias negativas açaí, roxo ou violeta, tanto faz. Essa é a cor que neutraliza as energias negativas, oferece proteção, e por esses motivos, é considerada a cor da transmutação e da transformação. Índigo igual intuição, o azul índigo é a cor de 2022. Saiba tudo sobre ela aqui. Também conhecida como a cor jeans, ela está ligada à intuição. Essa tonalidade trabalha o equilíbrio energético, sem contar que é ótima para usar nos ambientes para ajudar no seu sono da beleza. Laranja igual coragem, o laranja é a cor da coragem, da ousadia e da prosperidade. Por esse motivo, pode ajudar a enfrentar os desafios do dia-a-dia e dar aquele up quando você mais precisa. Durante o outono, além das unhas, abuse da cor laranja nos acessórios e roupas para trazer mais energia. Rosa igual amor pink, vintage, chiclete ou em qualquer tom. Rosa é a cor do amor, dos relacionamentos e da afetividade, ajudando a equilibrar as relações. Se você está num momento afetivo mais delicado, abuse do rosa no esmalte, nos acessórios ou nas roupas. Café igual força ou café ou marrom é a cor que ajuda a equilibrar nossas estruturas e também a coluna, nos livrando de dores e oferecendo mais força. Quando utilizado no esmalte ou na sua roupa, marrom traz seriedade, elegância e sobriedade. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.